Música Cara, se você é ciclista, se você é um biker, você não pode deixar de vir ao jalapão O pedal mais legal que você vai fazer Música Eu tento voltar aqui e não tem que ser desse jeito, porque eu vejo que a gente pode praticar nesse dia Isso é maravilhoso Meu carrinho, meu carrinho, dourado que nasceu num barco sem ser semelhada Foi meu amor, quem me disse assim, quem me disse assim, é a flor do campo, é o meu caminho Que morre com a viúva, quem me disse assim, é a salida nessa arte, com muito amor Obrigado.